Um pão de um paia. Nem eu assistia nenhum, pelo menos por enquanto. E a guarda do leão está a convidar pessoalmente todos os animais das terras do reino? Hum, então, imensos habitantes das terras do reino no mesmo sítio a pedido da guarda do leão. Não se deve importar com alguns convidados surpresa. E com um convidado muito especial.